Passei pelas ruas góticas neste jogo de corrida de combate veicular com tema de terror. Lançado em 5 de junho de 2024. Desenvolvido por LW Media. Você deve ser confusado, mas tenta não pensar nisso. Não se preocupe com tudo isso. Não se preocupe com tudo isso. Não se preocupe com tudo isso. Não se preocupe com tudo isso.